Música Barbaridade, gente Gaúchismo é tradição A nossa querência guapa com este cheiro de galpão A nossa querência guapa com este cheiro de galpão A nossa querência guapa com este cheiro de galpão Música Para, 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 olha a novidade que o Cidro Oliveira Trouxe pra você João, comprando produtos com selo RedeTV Plus na Ultra Farma Eu pago uma assinatura semanal do RedeTV Plus pra você Concorra a um montão de prêmios incríveis Inclusive o tão sonhado Volvo XC60 O carro híbrido que vale 400 mil reais, Cidro Além de cuidar da sua saúde com preços mais baixos A Ultra Farma vai te dar a chance de realizar o seu sonho Isso mesmo, então a cada 50 reais em compras de produtos com selo RedeTV Plus Você concorre a muitos prêmios como Xbox, iPhone, Airfryer e muito mais, Cidney Não perca tempo, acesse ultrafarma.com ou capture o QR Code E confira os produtos que fazem parte desta promoção É o RedeTV Plus e a Ultra Farma pensando em você em primeiro lugar Não é Cidney! É João! Chegou o Esquenta Ultra Black com aquecimento para a Black Friday da Ultra Farma Essa semana, a maior farmácia online do Brasil Entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos Vitaminas e dermos com preços arrasadores É só acessar o aplicativo ou site ultrafarma.com e fazer o seu pedido Esquenta da Ultra Black com uma goleada de oferta na Ultra Farma A maior farmácia online do Brasil Você sabia que o leite materno aumenta a imunidade do bebê Protegendo-o de infecções, alergia e obesidade até os 6 anos de idade? E além da proteção contra doenças, o leite materno auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor da criança Quando ela aprende a sentar, engatinhar, andar, se comunicar e interagir com as pessoas Nos primeiros meses de vida, ele estabiliza a temperatura corporal do bebê E prepara a musculatura facial para a ingestão de alimentos sólidos e desenvolvimento da linguagem Mas o que pouca gente sabe é que o aleitamento materno também faz muito bem para as mamães Ele diminui o risco de sangramento pós-parto, o de câncer de mama e de ovário e o da osteoporose O aleitamento é bom para o bebê e bom para a mamãe Mas bom mesmo é todo mundo ter consciência disso Aleitamento materno, uma campanha que está no coração da gente Olá, muito bom dia! Está começando mais uma edição do programa Cheiro de Galbão E hoje, para dar aquele bom dia aconchegante, aquele abraço gostoso Eu quero trazer uma mensagem de coragem, de esperança e de fé para você aí de casa Toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir A coragem de levantar vem do medo de cair Use a coragem para se fortalecer E quando o medo surgir, não precisa se esconder Faça do seu próprio medo que ele tenha medo de você Do autor Braulio Bessa, que deseja um bom dia para você que está chegando com a gente nessa manhã gostosa E claro, como sempre, os patrões da casa estão chegando Vem aí, Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galbão É da maneira que eu vou pra sala E sapateio na madrugada Sou da fronteira, nasce campeiro Sou bom de dança, sou pandangueiro E esta maneira tem o jeitão dessa terra Tem as gigadas morena nas manhãs de primavera E essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem as gigadas morena nas manhãs de primavera Olha a vadeira velha gaúcha aí, moçada Eu sou o cantor da Siriema Eu sou o cantor da Siriema Eu sou o cantor da Siriema E essa maneira tem o jeitão dessa terra E essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem as gigadas morena nas manhãs de primavera Eu sou o cantor da Siriema Eu sou o cantor da Siriema Eu sou o cantor da Siriema Lá da Mangueira Eu sou o cantor da Siriema Eu sou o cantor da Siriema Amorita nas sonhas de primavera Começar o dia assim é muito gostoso, é sempre muito bom, com música boa E claro, falando de música boa, eu quero lembrar você de casa que você pode levar Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão aí na sua cidade Então aproveita, cola na telinha, anota o número e já garanta a agenda de 2023 Também o programa de hoje é um oferecimento de Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil E vocês sabem o quanto eu sou fã da Ultrafarma Você pede o seu medicamento sem sair de casa, ele chega rapidinho aí no seu endereço E claro, medicamento barato é sempre na Ultrafarma Gente, eu tô sentindo falta de alguém que tá do outro lado E que hoje a nossa manhã começou um pouquinho diferente, começou cedo aqui no estúdio Vamos lá dizer aquele bom dia assim com aquele cheirinho de, hoje não é café, é cheirinho de chimarrão Então Pedro, o que que cê tá aprontando aí do outro lado, Pedro? Buenas Tânia, buenas meu Brasil querido Como de costume tô por aqui preparando meu mate, olha só, já está bem cevado E vamos iniciar esta manhã bem gaúcha, esta manhã de primeira é uma barbaridade Convidando já nossos amigos que estão do outro lado da telinha para que já fiquem aí com tudo organizado Chimarrão no lado, o café do outro, porque hoje tem muita festa, tem muita música boa Temos convidado especial no programa Cheiro de Galpão E o Brasil a gente sabe que já está aí prontinho, prontinho pra sair no cabo da dança com o programa Cheiro de Galpão Tânia, vai contando pra nós qual é a novidade de hoje E eles já estão aqui, estão preparados e hoje o nosso convidado é nosso conterrâneo Aliás, nosso vizinho de cidade Ele que vem da cidade de dois vizinhos, eu tô falando de Júlio Padovani e Oswaldir Estão aqui com a gente, muito bom dia Muito bom dia Tânia, muito bom dia Pedro, bom dia a toda a galera de casa aí Agradecer a primeira manhã do convite, é uma satisfação imensa pra gente estar nessa manhã de domingo com vocês Que alegria ter vocês aqui, vamos começar daquele jeito que a gente gosta Arreda o sofá, perdão, espalha o povo pela casa e vamos fazer um baile gostoso, uma música boa pro pessoal de casa Um bailão na sala Um bailão na sala, vamos lá Isso aqui é especial pra Indiá da Macanuda que foi criada em Galpão Sim, vamos lá meu beijinho Nasci na pampa azulada, minha terra eu sou o peão Estampa 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 azulada, minha terra eu sou o peão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar o oi pra bateá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chileira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Não fecha meu leiteiro e capricha Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Eu sou o peão Eu sou o peão Eu sou o peão Eu sou o peão Esparramando a melena Já senti o sopro do vento me esparramando a melena Crê no ludo que sacode, abriu E danço só na paleta Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta Tenho preparo o dedo mar, trançado com perfeição Pra fazer qualquer menteira saber quem é esse peão Gosto de fazer o outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro no vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro no vento me esparramando a melena É o bailão em casa do programa Cheiro de Galvão Um abraço especial ao nosso amigo Cid Oliveira da Utafana Mastê, que coisa mais gaúcha, meu Brasil querido Tamo chegando em seus lares com mais música de primeiro, uma barbaridade E hoje com Júlio Padovani e Oswaldir Ah, que timaço, velho de primeiro Eu conheço algumas pessoas aqui, acho que o Brasil também Que coisa mais gaúcha estarmos recebendo vocês hoje aqui no nosso humilde galpão É uma satisfação, como eu já falei antes pra gente Porque a gente gosta muito da música gaúcha É onde todos nós fomos criados, né? E, enfim, é uma satisfação imensa cantar a nossa terra, o nosso sul do Brasil E que tal, meu Brasil querido? Que tal, Tânia? Que festa? O que tu tá achando, Cheiro? Bah, eu já tô com vontade aqui Literalmente aquela clássica que a gente não consegue ficar parado, né Pedro? Eu quase saí aqui, ó, dançando, ocupando todo o cenário Mas me contive por enquanto, não sei até o final do programa Mas eu vou ficar me controlando com o mate velho aqui, ó Daqui a pouco vai roncar o porongo E eu sei que tem muito gaúcho do outro lado também Já com o mate velho gaúcho, tupetudo e bem cevado E hoje a festa tá bagualada de primeira E também temos que agradecer, Tânia A Ultrafarma e Sidney Oliveira O nosso apoiador e um dos grandes responsáveis De estarmos trazendo para o Brasil todo Exímios artistas, né? Que isso pra nós é uma alegria total Júlio, eu quero aproveitar e dedicar a próxima música Já aos nossos queridos telespectadores que estão em casa Já quero mandar um abraço pra Camila Caldarte Ela que é de Abelardo Luz Ali na região de Santa Catarina Que esteve de aniversário nessa semana E que celebrou lá com um costelão bagual Fiquei, ó, salivando, viu Pedro? Inclusive tô sabendo, Tânia Que logo estaremos pelaquela região, né? Opa! Pedro dos Santos e cheiro de galpão Se liga na dica Tá chegando na região aí Estamos chegando aí na região Então vamos ir preparando Queremos um costelão também, né, G? Com certeza, Júlio Vamos de música boa, pessoal de casa? Tão especial pro pessoal de casa Nossos telespectadores queridos Pra galera que gosta daquele chamamé Música Esse é pra dançar com o ladinho que aprende em casa Música Música Duz en tanto tiene tus recuerdos Mercedita Aromada florecida Amor mío de una vez La conocí en el campo allá Muy lejos de una tarde Donde crecerá Donde crecen los trigales Provincia de Santa Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor se manchitó Y morrendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Y por qué me distrae Mi corazón Música 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 Por una quedera En las cantigas van tocando El eco vago del campo Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcurrido Mercedita La leyenda Que hoy valida Y nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor se manchitó Y morrendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Por qué me distrae Mi corazón Se liga por ahí Porque está chegando Coisa boa Em nome de Sidney Oliveira E Ultra Pharma Nós vamos dar Um pulinho Aqui no outro lado E vocês Fiquem ahí Porque logo logo Estamos voltando Com mais programa Cheiro de Galpão Chegou o Esquenta Ultra Black Com aquecimento Para a Black Friday Da Ultra Pharma Esta semana A maior farmácia online Do Brasil Entra em campo Com uma verdadeira seleção De medicamentos Vitaminas E dermos Com preços Arrasadores É só acessar O aplicativo Ou o site Ultra Pharma.com E fazer o seu pedido Esquenta Da Ultra Black Uma goleada De ofertas Na Ultra Pharma A maior farmácia online Do Brasil Você sabia Que o leite materno Aumenta a imunidade Do bebê Protegendo-o De infecções Alergia E obesidade Até os 6 anos De idade E além da proteção Contra doenças O leite materno Auxilia no desenvolvimento Neuropsicomotor Da criança Quando ela aprende A sentar Engatinhar Andar Se comunicar E interagir Com as pessoas Nos primeiros meses De vida Ele estabiliza A temperatura corporal Do bebê E prepara A musculatura facial Para ingestão De alimentos sólidos E desenvolvimento Da linguagem Mas o que pouca gente sabe É que o aleitamento materno Também faz muito bem Para as mamães Ele diminui O risco de sangramento Pós-parto O de câncer De mama e de ovário E o da osteoporose O aleitamento É bom para o bebê E bom para a mamãe Mas bom mesmo É todo mundo Ter consciência disso Aleitamento materno Uma campanha Que está no coração Da gente Boa noite meu Brasil Querido E o programa Cheiro de Galpão Está voltando Com muita alegria Com muita música Com muito entretenimento Para você Estamos chegando Por aqui Tânia Eu já tomei meu mate Já fiz o mate velho Gaúcho Bem topetudo Eu sei que do outro lado Existe a gauchada Que está espalhada Pelo Brasil Aí tomando seu chimarrão E os simpatizantes Também do Sul Aqui Que gostam de tomar Seu chimarrão Não vou te acompanhar No café Neste momento Terei que te deixar sozinha Mas tu acha mesmo Que eu vou tomar café Sozinha Pedro Hoje eu tenho Um convidado especial Eu quero que Júlio Você me acompanha Me faz essa gentileza Eu preciso pedir duas vezes Bom nós vamos lá Para o outro cenário Para o nosso outro estúdio Porque Júlio Padovani Vai tomar café Com o apresentador Aqui no programa Cheiro de Galpão Vamos lá Júlio Vamos fazer inveja Para os piados Enquanto a gente Vai passar aquele café Cheiroso Aquele café com aroma Gostoso da manhã A gente vai conversar Um pouquinho Conhecer um pouco mais Do Júlio Ele que é tão jovem Começou a sua carreira Com que idade Júlio? Primeiramente obrigado Pelo jovem Ele é jovenzinho gente É um neném Tudo começou Quando meu pai Quando eu tinha 6 anos de idade Me trouxe um violãozinho Pequenininho do Paraguai E daí me colocou Numa aula de violão E fiquei 4 anos Só tocando Só fazendo o acorde Do ré no violão E passou esse tempo Aprendi uma música Comecei a gostar Comecei a ir nos festivais Nativistas por aí Grande parte Acompanhado do nosso guita O Bruno Liana Do Alain Do Dudu E hoje também do David E a gente está indo ali Até hoje Que legal Isso é muito bom A música faz parte Da sua vida Né Júlio? Outra coisa Júlio Que eu queria te perguntar E eu fiquei sabendo Aliás Conversando com ele Um pouquinho antes do programa Que você é fã de café Foi cortando um salaminho Mas você está em casa Pode ficar à vontade Vai passando o café E esse salame E esse queijo Olha Vou te falar Bom demais Bom O Júlio falou Que eu fiquei sabendo Aliás Júlio Que tu gosta muito de café Né E hoje eu estou caprichando Aqui Semana passada Eu trouxe dica Coloquei canela Enfim Se tu tiver alguma dica Para dar para o pessoal de casa Contribui aqui no programa Também E já já A gente vai voltar Com muita música boa Né Júlio Ele está ocupado Gente Ele está com fome É que assim Deixa eu contar a história Eu cheguei aqui E daí eu olhei Essa mesa farda Que eu falei Eu não tinha tomado café ainda Eu falei Opa Daí já levei um Teteleco do Romeu Calma que isso aí É para o programa Mas eu vou servir Um cafezinho para ele Enquanto isso A gente já podia Animar o pessoal de casa Enquanto eu finalizo De passar o café E a gente ir mais Com música boa Né Vamos trocar uma música Para uma xícara de café Então pode ser Fechou Isso aí Esse é um bom negócio Simbola para todos Os cantadores de campanha E aí E o cheiro desse café Tá gostoso Meu trabalho é de pião Pra ver Conforme diz o meu documento Sigo sem afrouxar Nem tento De campanha Criou um frondeiro Mas eu trago Outro ofício no mundo Esses fundos Já sabem qual é Cantar, vai No rancho do cão Que eu retiro As emoções Bendição que carregam comigo Ser um cão cantador De campanha Com caí que eu me entendo Por sangra Pra pobreza Eu até já nem lio Me chamaram Pra sábado agora Cantar baile Na costa da lhal Eu não tenho Eu não vou sobreão Mas eu sou cantador Pra essa gente de fora Chão batido Desçaí pro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou virando Os buracos do cinto E cantando ao clarão Do cruzeiro E vamos meu gaiteiro Não fraça, companheiro Que faz anagoria mais nova Lá do rancho do cão Do mercil Já não se for sem Lá que mais vindo Nas três peças da compra de nós A Isabel A funduxa e a rosa Nem te digo Qual a mais bonita Toda só escondecida Deixia O que é maluco E fica no novo O Alain Miller Na gaita de botão E o condomano E o panhoto Num gemido Alva foi louco Do bandeiro Do negro pujão Duas moças No parador E o matrima De São Gabriel Pode ser Caminho De Isabel Faça um saio de graça Pra esse cantador Se é clareza Carreira É uma estrada Que a pegada É só segunda-feira Vou cantar Não mais duas maneiras Dessas bem-feira Dessas bem-do-grim na madrugada Meia água Do quatro por cinco Vou mirando Os boracos dos cinco E cantando ao farão Do cruzeiro Vá-lhe, Dudu Pois a boa Programa Cheiro de galvão As que tal Olha aí meu Brasil querido O café está servido Aqui o pedido É uma ordem E nosso abraço especial A todo o pessoal De campanha Aquela moçada Fronteiriça Do nosso Rio Grande E amado Nosso Rio Grande Velho, querido Tânia Pedro, eu estava observando ali Ele estava de olho Se eu estava terminando De passar o café Ele cantando E assim, de olho Lá no cenário do café Está bom Está bem do jeito Do jeito que eu gosto Bem do jeito que eu gosto Bem forte Bem fortinho Chimarrão e café Para dar aquela animada No caboclo E é isso aí Espero que o pessoal de casa Tenha passado também O cafezinho Acompanhado a gente Mas eu acredito que O pessoal está meio que Levando a cozinha Para a sala Agora Porque tem Escutado aqui Áudios Mensagens Que estão mandando Estão dizendo aí Do Brasil inteiro Que estão começando As suas manhãs Muito melhores Nos sábados E nos domingos E que alegria Para a gente Tânia Houve isso Desse Brasilzão querido Porque eles Estão aprendendo Também A entender Um pouco mais Da nossa cultura gaúcha Nossa cultura sul-brasileira As nossas três bandeiras Aqui que a gente fala Que é Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná Mas a gente sabe Que o Brasil É rico Na cultura E isso é tão bom Quando a gente consegue Transmitir Para o povo de lá E a nossa cultura É uma cultura Muito democrática Ela abraça Todos os estados brasileiros E é por isso Que a gente está presente Em tantos lugares Desse Brasil afora Mas que alegria Hoje então Estar aqui com Júlio Padovani E Oswaldir As que tal Coisa mais gaúcha Tchê Tchê O povo do outro lado Quer mais música Porque o bailão Pegou fogo O Brasil Velho Nessas horas Está A mil No Cabo da Vaneira O que vocês vão apresentar Agora para este povo E quando o bailão Pega fogo Não tem nada melhor Que uma Vaneira Uma Vaneira Velha bem botada Vamos Floriana Cojona Meu gaiteiro Alô meu amigo Siguinho Oliveira Da Alta Palma Um abraço especial Meu companheiro Vem a moda antiga Vem a moda antiga Vem a uma judiada Eu trago esta sina De andar galderiando Por viver cantando Não tenho morada Tocando em bailando Na noite canteira Floreio a vaneira Num jeito Tão largado Pois o meu destino É de ser cantador Querei essa flor Onde eu fui criado Floreando a cor de ouro Rola no verso Me acanto Sua o nosso campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por opiço Esse chucru Para animar bailando E vamos animando a bailanda Da gaúchada E de casa Meu gaiteiro Arrega o sofá da sala E chama a grana Para dançar Cozando caminhos Cozando caminhos Enquanto distâncias Galopeando as ânsias Da cine-estradeira Onde está no campo Moldurou-me a raça Herança, machaca Gaúcha, bandeira Neste soltos Onde está no embate O canto que traga O homem Que ofereça Quanto à liberdade Que não viveu Que ativo Que no meu destino Ninguém bota Abreço Gloreando a cor de ouro Converso Me acanto Sua o nosso campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por opiço Neste soltos Que tem por opiço Da minha mar bailanda Vamos mais um verso no gaiteiro Olhando a cordona Vem mais pertinho da TV Porque eu sempre falo Que saúde É coisa séria E para cuidar da saúde Pedro A gente não precisa Gastar muito não É só escolher Comprar o seu medicamento Com a Ultrafarma Então cola na telinha E se liga na dica Chegou o Esquenta Ultablack Um aquecimento Para a Black Friday Da Ultrafarma Essa semana A maior farmácia online Do Brasil Entra em campo Com uma verdadeira Seleção de medicamentos Vitaminas E dernos Com preço Arrasadores É só acessar o aplicativo Um montão de prêmios incríveis Inclusive o tão sonhado Volvo XC60 Um carro híbrido Que vale 400 mil reais Sidney Além de cuidar da sua saúde Com preços mais baixos A Ultrafarma vai te dar a chance De realizar o seu sonho Isso mesmo então A cada 50 reais Em compras de produtos Com o selo RedeTV Plus Você concorre a muitos prêmios Como Xbox iPhone Airfryer E muito mais Sidney Não perca tempo Acesse ultrafarma.com Ou capture o QR Code E confira os produtos Que fazem parte Desta promoção É o RedeTV Plus E a Ultrafarma Pensando em você Em primeiro lugar Não é Sidney É João Boonas meu Brasil querido E o programa Cheiro de Galpão Está retornando Retornando com muita música Com muita novidade Para vocês Neste momento eu vou Vou nada Porque ela não está Aqui no meu lado Já sumiu Que coisa mais rápida Tânia Ah tu tá na cozinha Fala daí Tânia Eu tô aqui provando Esse cafezinho delicioso Como sempre Pedro Olha Olha o que tem Nessa mesa Júlio já tinha comentado Que tava muito boa Mas gente Pessoal aí de casa Olha o que a gente Recebeu aqui no estúdio De uma pessoa Muito querida Que é a dona Nivalda Ela é a avó Do nosso querido Romiel Nosso produtor Nosso chefinho Nosso patrão Ela que fez Uma cueca virada Daquelas bem deliciosas Olha aqui gente Eu tô com vontade De provar isso Já faz tempo De licença Pedro Posso fazer isso agora? Come aí só pra ver A crocância Porque eu já passei por aí Vou ver se vocês conseguem ouvir Pera aí Cremios Padre Dona Nivalda Do céu A senhora Você podia mandar Um potinho maior Viu? Não vai dar que chega É isso aí Bom Já que a dona Nivalda Fez essa gentileza querida De mandar pra gente Essa cueca virada Que tá muito boa Crocante Nós podia mandar Música boa pra ela Né Júlio Ó minha querida Dona Nivalda Vou esperar também Um potinho de cueca virada Caprichado lá em casa Pra dividir com os guris aí Essa aqui especial pra você Castração apiado Música Chote veio pra enjada Dançar figurado em casa aí Música 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 Levantando o peiro O senhor do pé Batendo sincero Sobre o pastoreiro Refugam o mestiço De goleão do março Sim, chamei o picaço Atirando o freio Cê veio meu mate Vem demagoga Comecei a lida No pareado Num funilão de campo A gritar Com a boia Pra vir pra mangueira Numa mãe No frio Duro no Brasil No arisco E ligeiro Atira os pulseiros No meu custo amigo Garoteando a tropa Garoteando a tropa No vento do curso Arroja de valeta Campear comigo Quem tiver o braço Armada Tanto cheio Retomar o escasso Sobre o tirador Já cai a cargada Ao centro da mangueira Pronto pra trecheira Do meu castrador Essa aqui é doce do tempo Que meu pai castrava Pielo lá no funilão De campo Ao cair da tarde agarrei a cor de onda E fiz a chorona E guardo no espaço Depois de cilinho Água na zona Me fui pra mangueira Bantir o dedaço Levantei o braço E vai pensar Que a lei O zebu que já tombou Errando Em poucos segundos Levantou o castrador Cargo o tirador De tinta e saí Pinto o campo A cachaça na água Pra denunçar a memória Vai ficar na história O que eu fiz aqui Me disse o patrão Faça pra mim agora Um verso pra estância Itacubi Cidimão em mão A canha vai ver Os darminas cinzas Sobram até o que se Castração, apiala Outra igual não tem Esse é o ritual Aqui no meu rincão Ao cair da tarde A garganta me acolhona E fiz a chorona E guardou o espaço Depois de cilinho Água na zona Me fui pra mangueira Bantir o dedaço Levantei o braço E mandei o dançar E a lei O zebu que já tombou O verão Em poucos segundos Levantou o castrador Cargo o chico E saiu o truque A caixa Sala Aguanta Reluzar Memória Vai ficar na história O que eu fiz aqui Vem de seu patrão Faça pra mim agora Um baixo pra estância Itacubi Cidimão em mão A canha vai e vem Os barulhos Nas cinzas Só bateu Tução Castração A piala Outra igual Não tem Esse é o ritual Aqui no meu rincão Júlio É bom e é muito bacana A gente poder transmitir ao Brasil Que tu é um músico muito eclético Tu leva a música gaúcha Tu leva o sertanejo Tu leva o que o povo pede Isso é muito bacana A moçada aqui Tá ali interessada Em levar o teu show Pra cidade Como é que faz Claro Quem quiser acompanhar O nosso trabalho A gente está Em todas as redes sociais Instagram No Facebook Também no Youtube Com o nosso trabalho É Julio Padovani Cantor Arroba Julio Padovani Cantor Também deixar Avisado Pra gurizada Aí de casa Que estamos em todas As plataformas digitais Streaming aí De música Spotify Amazon Music Youtube Music Enfim Todas elas Só digita lá Julio Padovani Vai encontrar o nosso novo trabalho O DVD 0800 ao vivo Vamos trazer mais música Julio O que que tu vai apresentar Pra esse público agora? Vamos mandar um Tchamamé Apaixonado Pro pessoal aí Amor De verão Essa aqui é pra tu Oferecer Pra tu aprenda Júlio Padovani E Oswaldir Levando o melhor Do Tchamamé Apaixonado Do nosso querido Rio Grande Do nosso sul Do Brasil No coração De um canto Pra ver as mais belas Emoções E pra você Posso dizer Entre poesias E canções Eu tenho Um mar A terra E um sol Estou juntinho De você O sonho vem Como amanhã Que ilumina o meu Vivo Pois toda a paz Que eu posso ter São tuas mãos A minha vaga O teu abraço A me prender A solidão Do teu olhar É o amor Chegando Os corações Se amando É a emoção Que toma Conta De nós É o verão Surgindo A solidão Fugindo É o doce Som Da tua voz É a emoção Que toma Conta De nós É o doce Som Da tua voz É o doce A primeira vez que eu vi você, meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua assobiava o te amamei A primeira vez que eu vi você Eu senti no teu olhar a luz do endardescer Aprendi a sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando amor se vai A gente não esquece mais Nasci nos vales em um suspiro O bem de cara se desrolhou Vai bater no coração porque encontrei meu grande amor A primeira vez que eu marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez Programa Cheiro de Galpão também A gente pode dizer que o amor está no ar com a música E que alegria quando conseguimos trazer Tiamamés, estas músicas que tocam coração E que marcaram, marcaram muitas histórias Você que está aí do outro lado neste momento Não saia daí Porque em nome de Ultrafarma e Cisne Oliveira O programa Cheiro de Galpão Vai dar um pulinho na cozinha E já está voltando com mais Festa Gaúcha para vocês Chegou o Esquenta Ultra Black Com aquecimento para a Black Friday da Ultrafarma Essa semana a maior farmácia online do Brasil Entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos Vitaminas e ternos com preço arrasadores É só acessar o aplicativo ou o site Ultrafarma.com e fazer o seu pedido Esquenta da Ultra Black Uma goleada de oferta na Ultrafarma A maior farmácia online do Brasil Você sabia que o leite materno aumenta a imunidade do bebê Protegendo-o de infecções, alergia e obesidade Até os 6 anos de idade? E além da proteção contra doenças O leite materno auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor da criança Quando ela aprende a sentar, engatinhar, andar, se comunicar E interagir com as pessoas Nos primeiros meses de vida Ele estabiliza a temperatura corporal do bebê E prepara a musculatura facial Para a ingestão de alimentos sólidos e desenvolvimento da linguagem Mas o que pouca gente sabe É que o aleitamento materno também faz muito bem para as mamães Ele diminui o risco de sangramento pós-parto O de câncer de mama e de ovário O aleitamento é bom para o bebê e bom para a mamãe Mas bom mesmo é todo mundo ter consciência disso Aleitamento materno Uma campanha que está no coração da gente Estamos de volta, meu povo querido Nessa manhã gostosa, com muita música boa Hoje com eles, que são nossos amigos e parceiros de caminhada Júlio Padovani e Oswaldir Pedro Mas especial de primeira e o programa Cheiro de Galpão Já está virando aquele bailão do final de semana, né? A gente já começa a ser dito no mais para a moçada Já sair é a mil Com aquela energia positiva de primeira Inclusive estou escutando bastante isso Que os finais de semana estão começando diferente por esse Brasil E olha só gente, que curiosidade, como isso é bacana Júlio, tu já esteve várias vezes aqui no programa Cheiro de Galpão, né? Já estivemos, mas fazia tempo que eu não vinha de volta A última vez foi com o nosso querido, saudoso Santana Sim Em 2016, né? 2016, 2015, meados aí O Alan também estava junto nessa ocasião Inclusive encontramos uma foto ali na chegada ao estúdio Bacana demais, sempre bom relembrar Esses bons momentos aqui no estúdio, Cheiro de Galpão Sinal que está precisando vir mais vezes, né Pedro? Está demorando muito, viu Júlio? É a agenda dele Esta casa, esta casa está sempre aberta Ainda mais quando Eu posso dizer essa gurizada Porque eu já sou, como eu sempre brinco aqui Eu já sou da tropa véia Quando essa gurizada segue Segue o caminho, né? Mesmo tendo inúmeros estilos A bombaixa nunca deixa de ser usada E isso é especialista, é programa Cheiro de Galpão Pessoal Eu aqui vou pedir licença pra vocês agora Porque eu tenho que passar pro outro estúdio Que a gente tem umas coisinhas lá Pra voltar com mais música aí Um abraço no coração de vocês E eu tô indo, gente A festa é de vocês Vai lá, Pedro já volta Júlio, música boa E eu também quero agradecer a presença de vocês Eu que acompanho o seu trabalho Através das redes sociais Mas principalmente Porque está na nossa região A gente sempre tem oportunidade De prestigiar o seu talento A gente tá lá Dos Waldir também Nossos grandes amigos aqui Sempre talentosíssimos músicos E dizer pra vocês que a gente deseja Toda a sorte do mundo Nessa carreira brilhante Que já está reluzindo aí Por todo o Paraná Rio Grande do Sul Toda a região sul do nosso país Quero te agradecer pela presença Mais uma vez Amém, amém A gente lembra Quem quiser acompanhar o nosso trabalho Só seguir nas redes sociais Arroba Um prazer enorme pra gente Tá cantando com vocês aqui nessa manhã Tá experimentando esse café delicioso, né Tânia? E até uma próxima Obrigado a essa banda maravilhosa aí Que nos acompanha também sempre E dona Anivalda Não esquece o pedido Tá? Manda o Grosto Ele é a cueca virada Aliás pro Júlio Júlio, depois você compartilha Lá na rede social Onde quer o endereço Pra ela mandar a cueca virada aí pra você Na próxima vez que eu voltar aqui Eu vou esperar então Júlio, obrigada então Vamos de mais música boa com o Júlio E já já a gente vai ter também Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão Pra fechar o nosso programa E a nossa manhã Vamos de música boa É que o Brasil inteiro conhece Não chora de agir na hora Tomar uma salve aí em cada Trabalhar semana em dia Trabalhar semana em dia Não chora de agir na hora Pra depois de assar na barra Tudo o que eu arrecadei Mas não importa Quanto gasto sou feliz E na semana que vem Faço demora que eu vi Não chora de agir na hora 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 Encoça com a cabeça no meu ombro E esse bagulho velho que consona Fui engriado meio chupo E não sei fazer carinho Se acordado e for tocado Eu boto fogo no ninho Eu já me soltei Só pra pagar o teu vasco E se a China for embora Meu companheiro Eu faço um daralaço Sou meio louco pra crescer Enquanto porque ninguém vai me segurar Não quero tá gula É graça sem lugar Eu quero atrás que faço China e vou jogar Sou meio louco pra crescer Enquanto porque ninguém vai me segurar Não quero tá gula Não quero tá gula Se se moveram Eu quero atrás que faço China e não chora Não chora de agir na hora Não chora de agir na hora Me desculpe se eu te soube com as minhas esposas Não chora de agir na hora Tá gula II Não chora de agir na hora Não chora de agir na hora Que esse vagão é o teu sol Muito obrigado, cheiro de galvão Muito obrigado, Brasil Jatoia, meu garimbeiro Valeu! Valeu! É isso aí, hoje nós recebemos Ele, Júlio Padovani e Oswaldir Aqui no nosso programa Gente, não chorem Porque na semana que vem A gente vai estar de volta com mais convidados E pra fechar o nosso programa Com aquela energia boa Pra deixar o seu domingo ainda mais especial Eu quero agradecer a presença de você Que nos acompanha e não deixa Manda mensagem nas redes sociais pra gente Interage, mande dicas, mande sugestões Que Deus abençoe vocês E fechamos o programa com os patrões da casa Vem aí, Pedro dos Santos E Grupo Cheiro de Galpão Ok, então meu Brasil querido Nós aqui vamos deixando um abraço no coração De cada um que esteve conosco fazendo esta festa Nosso abraço especial aos nossos amigos e irmãos Do Grupo Balanço do Sul Que animaram mais uma manhã Trazendo muita música, muita alegria Moçada, esta buena Buena uma barbaridade Nós do programa Cheiro de Galpão Sidney Oliveira Ultra Farma A maior farmácia online do Brasil Desejamos a vocês Uma excelente semana de muita alegria E muita paz no coração E nós por aqui vamos cutucando na vanela Porque capricha, capricha, gaiteiro Capricha, gaiteiro Que o baile vai começar E o fantástico tá bonito E você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira E no baile me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá bonito e onde eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá bonito e onde eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora pra acabar Dá, deixa, gaiteiro Que o baile vai começar E o fantástico tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Quando o baile me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro Que o baile vai começar E o fantástico tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Quando o baile me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá bonito e onde eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá bonito e onde eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fantástico tá gostoso e não tem hora Chega! Chegou o esquenta Ulta Black com aquecimento para a Black Friday da Ulta Pharma Essa semana A maior farmácia online do Brasil Entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos Vitaminas e dermos com preço arrasadores É só acessar o aplicativo ou site Ultrafarma.com e fazer o seu pedido Esquenta da Ulta Black uma goleada de oferta Na Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil Para, 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 olha a novidade que o Cidre Oliveira trouxe pra você João, comprando produtos com o selo Rede TV Plus na Ultrafarma Eu pago uma assinatura semanal do Rede TV Plus pra você Concorra a um montão de prêmios incríveis, inclusive o tão sonhado Volvo XC60 O carro híbrido que vale 400 mil reais, Cidre Além de cuidar da sua saúde com preços mais baixos A Ultrafarma vai te dar a chance de realizar o seu sonho Isso mesmo, então A cada 50 reais em compras de produtos com o selo Rede TV Plus Você concorre a muitos prêmios como Xbox, iPhone, Airfryer e muito mais, Sidney Não perca tempo Acesse ultrafarma.com ou capture o QR Code E confira os produtos que fazem parte desta promoção É o Rede TV Plus e a Ultrafarma pensando em você em primeiro lugar Não é Sidney? É João!